A sensação respira, a sensação de pessoas com doença pulmonar ou restritiva crónica e outras doenças respiratórias, entendo que as farmácias são fundamentais nos nossos cuidados de saúde. Também achamos, e é uma matéria que nos preocupa muito, que por cada farmácia que fecha as desigualdades aumentam e nós na respira gostamos muito que toda a gente, não só os doentes respiratórios, mas que toda a gente tenha acesso, um acesso equitativo aos cuidados de saúde. E nós sabemos, por experiência própria, que as farmácias estão na primeira linha desses cuidados de saúde e muitas vezes, em alguns sítios, são o primeiro e o único recurso que as pessoas têm enquanto têm algum problema. Portanto, fechar farmácias significa maior desigualdade e o tecido social, económico, mais pobre e menos coeso, que nós não gostamos de ver. Tchau. 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 Tchau.